O título está fora de alcance, o Bahia está ciente disso, mas o que o time não pode deixar escapar é a vaga para a próxima Libertadores. O nosso emprego está nessa parada, se não chegarmos a gente vai ser demitido disso aí, eu não tenho dúvidas. Então vamos lá fazer as contas, reta final, último episódio dessa temporada, o Bahia por enquanto está indo para a pré-Libertadores em sétimo, uma vez que o Flamengo venceu a Copa do Brasil e é o quinto colocado. Hoje teremos os três últimos jogos, rapaziada, vamos encarar o Vasco da Gama, teremos o Coritiba em casa e fechamos também em casa contra o Galo, ou seja, só esse próximo jogo é fora de casa. Para tentar não dar sopa para o azar, a gente não vai jogar com o cara seta para baixo, o Soteudo está um pouco cansado e está 5% do condicionamento, setona para baixo, então vai lá Bruno Henrique e o Gabriel Arias está um pouco cansado, mas eu acredito que ele estando 75 ali de condicionamento, dá para a gente buscar um time forte contra o Vasco. E então já estamos aqui no Caldeirão de São Januário, esse é o patch da equipe Gogos. Todo mundo está ligado, assiste a série e já viu a qualidade desse patch, e se você não assistiu os vídeos que a gente sempre traz com novas atualizações do patch, você está perdendo muito, cara. São quase mil estádios, são quase mais de 15 mil faces para todos os jogadores, sejam do futebol brasileiro, futebol argentino, sul-americano em si, europeu, asiático, inclusive tem o campeonato árabe completasso, com todos os times, os caras e tudo mais, e mais uma pancada, uniformes atualizados, chuteiras todas atualizadas, tudo no mosaico ali também de cada competição, não perca tempo, adquira já, tem o link aí, é vendido pela Hotmart, toda a segurança da maior plataforma de infoprodutos da América Latina. E caso você não tenha um PC, o patch é exclusivo de PC, mas tem as versões de Option File, mano, que é, sinceramente, totalmente também atualizado, tanto para PS 2020 quanto PS 2021. Também tem na descrição uma opção para quem curte jogar com times Legends, é os Option Files Legends, também para PS4, PS5, e esse tem até para PC também. Tanto de PS 2020, 2021, tem um patch para PS 2017, para PS 2013, para IEFC 24, para FIFA 23, realmente está completasso, dá um confere aí na descrição. Lembrando que é para você detonar esse like, se está curtindo essa série, se está achando maneiro, se acredita que a gente vai buscar Libertadores, seu like é o combustível para impulsionar essa série. E se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro do canal, chega de papo furado. Vamos lá para o jogo. Vai bola com o Figueiredo. Já rolou para o Praxé de Estabela Vascaína, primeira bola para o PEC. Grande defesa do Arias, e o Juizão voltou o lance após essa defesa, né, esse milagre. O Juizão está marcando uma falta. Cara, para mim foi dividida, véi, mas aí é o Juiz, né, ele é danado. Figueiredo vai para a cobrança, bateu direta, pelo amor de Deus, véi. Começar tomando um gol desse. Figueiredo um golaço, bateu forte com muita curva. É do Vasco, né, Luiz Roberto? Olha a cobrança. O hino mais lindo do mundo, o Vasco. E olha que eu sou flamenguista, véi, ó. Camisa do Mengão, véi. Tem que falar a verdade. É maneiro demais o hino do Vasco. Tem jogada ali, vem chegando o Bahia, bola por cima, tirou, tirou errado, voltou, bateu, bateu para fora, irmão. Mais uma chance do Vasco. Tocou aí BH, Bruno Henrique. Vem trazendo. Yuri Alberto, tocou no Biel, já está o Gilberto ameaçando, passou na moral. Recebe essa bola, olha para a grande área, vamos caprichar. Tem escanteio para o Bahia. Mais uma para o Vasco, vem a batida. Espalmou Gabriel Arias. Até o cameraman ficou atrás desse lance, hein, mano. Vamos puxar o bonde. Vem contra-ataque para o Bahia. Aí Biel toca no Yuri. Devolve para... Ah, não devolve nada. E a parada é que o Vasco está dominando o jogo em São Januário. Vai complicando nossa vida para a vaga da Libertadores. 2x0 no primeiro tempo ainda. Bola lançada para o Bruno Henrique. Boa. Ganhou no alto, já tabelou, recebeu na frente. Vamos lá, BH 27. Vai, Bahia. Bruno Henrique. Desde os tempos do Mengão, ele conhece o Vascão. E a gente vai para cima e mete 2x1. Só vai, time. Vamos, rapaziada. É o primeiro tempo, é a reação. É aquele time que tem que correr atrás. Mas, numa bola lançada, o Bruno Henrique muito bom na altura, né, velho? Bola aérea com ele é diferente. Tem mais uma para o Vasco. Fica ligado aí, ó. 31 minutos. Paulinho meteu bola na área. Tentou tirar a zaga, sobrou com a gente. Vamos lá, Jean Lucas. Bota ela no chão, esticou. Aí o Biel dominando. Abrindo o jogo para o BH 27. E agora tem, mano, o Marcelo sozinho. Vamos lá, Bahia. É para empatar o jogo ainda na primeira etapa. Marcelo correu. Errou um passe para o Bruno Henrique. O Marcelo está muito veterano, cara. Ele está lento demais. Se fosse ali uma bola, o Bruno Henrique correndo. Já era, mano. Ia chegar lá dentro do gol. Bahia trabalha de novo, Yuri. Tocou para o Bruno Henrique. Dá para experimentar. Ele mandar para o gol, o goleiro Spalma. O Léo Jardim é muito bom. Tem o Bahia dominando mais uma. Biel pegou de frente o Cauli. Dominou. Tem o Marcelo aberto. Recebe na canhota. Vem para cima. Marcelo, Marcelo. Cara, não está dando, irmão. O Arana está chegando aí em breve. A gente vai ter um novo titular. Marcelo joga muito. Mas a idade já pesou para ele. Tem bola no Yuri Alberto. Sobrou. É com o Igor Jesus ameaço. Cara, tentei dar o corte, mano. É o seguinte, rapaziada. Apesar da derrota aí no primeiro tempo, a gente melhorou muito depois dos 2x0, né? Buscamos 2x1 e estamos pressionando. Já começa ali no ataque. Marcelo para o BH. Volta no Marcelo. Tem opção no meio. Aí está o Jean. Jean Lucas já viu sozinho. Gilberto Biel ameaça. O Biel é no... Cara, é no facão, mano. Era para passar nas costas do zagueiro. Bola lançada. Vem chegando o Igor Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, Igor Jesus. Deu bola de graça. O Vasco agradece. O Rossi vem para bater. Desviou. Entrou. Ah, vai tomar banho, time. Vamos acordar, pelo amor de Deus. Um erro idiota meu ali, ó. Tentando tirar com o Igor Jesus. E depois no... Por azar. Por azar. Olha o desvio. Matou o Arias. Aí o Cuesta dá aquela fatiada bonita no Gilberto. Para ser maneiro, hein, velho. Cavou ela por cima no Biel. Tocou nas costas do Yuri. Ele consegue ganhar a posse de bola. Aí cavamos uma senhora falta, hein. Tem uma bola frontal aí para bater direta. O Pauli está cansado. Quem vai para bater ali é o Biel. Eu vou fazer o seguinte, mano. Renato Augusto pega bem. Vamos botar ele para cobrar essa falta. Vamos lá, Renato Augusto. No capricho, moleque. Vem ele para a batida. Faltou curva, mano. A altura ali foi na moral. Encobriu a barreira. Mas eu achei que o Renato Augusto estava com mais curva. Estava nada, ó. Chutou praticamente reto. Boa bola. Bruno Henrique. Dominando no meio. Deu ali no Renato. Renato Augusto. Biel. Biel Gilberto. É o time tentando a tabela. Está faltando um passe certo. Pá, mano. No contrapé de novo, cara. Pelo amor de Deus. Jean-Lucas já bota o Gilberto para tentar uma correria aqui. E vamos que o Gilberto já está morto. É mais agora na raça. Yuri Alberto. Renato Augusto. Chegou. Carregou. Olhou no Biel. No Yuri. Ah, velho. O chute sai fraco demais. Mais uma bola. Bruno Henrique. Yuri. Protege. Ameaça ali. O BH passou. Bola nele. Vai BH. Vai BH. Vai Bruno Henrique. Estamos de volta, rapaziada. Pode ter mais uma chance de buscar um pontinho que seja. É gol do Bahia. Só vai. Do Bahia. Do Bahia com o Bruno Henrique. Boa bola que desviou no Léo Pelé. E o BH já chegou finalizando. Tem pressa o Bahia, manos. A gente pode ter mais um ataque se esticar essa bola rápido. Só manda. Vai. Yuri. Agora é contigo, mano. Protegeu. Vem trazendo ela. Yuri Alberto. O Biel está passando. Tem o Gilberto também chegando. Esticou para o Gilberto. Olhou para a área. Caprichou no cruzamento. Temos escanteio, rapaziada. Temos escanteio. E o nosso goleiro não quis ir para a bola, velho. Está de sacanagem. Vamos bater essa curtinha. Vem aqui, Biel. O goleiro está lá, sim. O Arias. Vamos meter ela na área. É no capricho. Cruzamento. Vem final. O cara tirou, moleque. O cara tirou do nosso jogador. Voltou ainda com o Gilberto. Prepara. Rola. É para dominar. É para bater. Explode na defesa. Bruno Henrique tenta no alto. E sobra para o Vasco. Fim de papo. Quase. Buscamos o gol do empate, mano. Mas perdemos. Mas perdemos. E agora esses dois últimos jogos são decisões. O Marcelo ali está sentindo. Porque a gente sabe que agora não depende só da gente. Jogou contra o Vasco. Foi maneiro, velho. Mas não deu para a gente. Caímos para oitavo. Nesse momento, no saldo de gols, a gente está ficando fora da próxima Libertadores. Arena Fonte Nova. Mano, é o que eu disse. A gente tem que fazer o nosso papel agora nessas duas últimas rodadas. ICK, Fluminense e Fortaleza são os times que estão aí na nossa frente. Os mais próximos da gente passar. Bola rolando, hein. Vamos para cima. Formação completaça. Todo mundo descansado e ninguém seta para baixo. Já tem bola na área. Tirou estranho a zaga. Vai sobrando com o Coritiba. O time deles também, se eu não me engano, está ameaçado de rebaixamento. Está no tudo ou nada. Toma cuidado ali nesse bote, mano. Fazer um pênalti ali não custa muito. Juizão já marca na hora. O Coritiba ainda tenta. Vai pressionando. A gente chega com 3, 4. Dedicação do Porta do Bahia, mano. Está incrível. Os caras estão incríveis, mano. Estão se dedicando. Jean Lucas conseguiu ganhar. Soteu dali para o Cauli. Já passou o Biel. Esticada para o moleque. Vamos lá, Biel. Para cima deles, Biel. Caprichou. Olhou. Rolou para o Soteudo. Tentou girar para bater. Devolveu ela no Cauli. Prepara o passe todo mundo do Curitiba, vai. Na frente. O coxa fecha aí. Não deixa a gente finalizar. Termina a Cauli. Vamos lá. Soteudinho e Yuri. Soteudo de volta na cara do goleiro. Vai, 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 vai. Vai, Soteudo. É gol do Bahia. Gol de Soteudo. Vamos. Vamos. Vamos buscar, time. É isso. É fazer o nosso papel. São dois jogos decisivos em casa. O coxa agora. Depois o galo para fechar o campeonato. Vamos vencer esses dois. E secar ao menos um tropeço de Portaleza e Fluminense. Vai, Soteudo. Volta ela com Igor Jesus. Já se aproxima o Biel. É para fazer o giro. Vamos lá, Biel. Capricha essa. Botou para correr o Gilberto. Tem espaço ali para o cruzamento. Ele prepara. Ele corta bonito. Meteu para o Yuri. Voltou no Cauli. Rede. Do Bahia mais um. É gol do tricolor baiano. Vamos que vamos, Bahia. Bora, Bahia, minha fi. Vamos que vamos. Dois a zero. Tem cruzamento. Tem bola sobrando. E vai, mano. Vai, Soteudinho. Puxa o bonde. Puxa o bonde. Protegeu. Rolou. Yuri para o Biel. Olha o Gilberto disparando na direita. Vamos buscar o terceiro. O Bahia está jogando estilo. Barcelona dos tempos. O Neymar Messi Soares. Botar na rede é mais um. É gol do Bahia. Gol de Soteudo. Bora, time. 3 a zero, moleque. É sem dó nem piedade, hein. Aliás, foi o Biel que marcou. Soteudo e Biel são bem parecidos ali no penteado. Só vai, mano. Atropelando, poxa. Rapaziada, é o seguinte. Dez minutos aí do segundo tempo. Já está 3 a zero. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou poupar principalmente o nosso ataque todo, hein. Vou fazer o seguinte. Davidson ali também vai. O Everson já foi. Bruno Henrique também. Vamos tirar o Cauli. Cansado, como sempre. Vem Renato Augusto aí na parada. E mais um que cansa bastante, que é o Marcelo. Vamos colocar o Juba. Cinco alterações já avisando o próximo jogo para esses caras chegarem 100% fisicamente, pelo menos. Não sei a seta. Boa bola ali. A gente tirou na moral para o Everton Ribeiro. BH 27 já liga o modo turbo. Tem passagem ali na ponta. O Davidson tirou a bola do nosso pé, velho. Olha só o Deivinho. Bruno Henrique dominando, saindo para frente. Ameaçou, girou, rolou para o Jean Lucas. Vai dentro da área. E o toque para o Davidson passou dele. Volta de novo com a gente. Ah, mano. Boa, Renato. Aí, moleque. Gilberto correu para a linha de fundo. Tentou o passe. Lançamento ali. Caraca. Olha o Cuesta. Deixou passar Gabriel Arias. Mano, está querendo tomar um susto ainda na reta final. Os caras metem 3x2 aqui. Vai ficar meio dramático essa parada. Vamos lá, Bruno Henrique. Já dá aquela fatiada maneira. Bola para o Gilberto. Botou no chão. Tocou. Everton Ribeiro. Vai tabelando com o Deivinho. Funciona a tabela dos dois. Deivinho toca para o Everton muito à frente. Está acabando o jogo. Recuperamos mais uma. Luciano Juba. Bola para o BH. Olhou o Deivinho. Tocou. Chama por cima ali no Everton. Matou. Tocou com o Gilberto. Invadiu a área. Rolou para trás. É para bater Renato Augusto. Ah. A bola escapou um pouquinho, mano. Mas fim de papo. A gente fez o dever de casa. Agora bora secar pelo menos Fortaleza e Fluminense. É agora, mano. Olha só. A Fluminense venceu, moleque. 1x0 a Ponte Preta fora de casa. E o Fortaleza venceu o Internacional lá no Beira Rio, moleque. Pelo amor de Deus. Olha só o drama, cara. A gente vai para a última rodada secando o Fluminense e Fortaleza de novo. Ah. Difícil, hein, mano. Tenso. Nosso saldo é só de 2, então não adiantava, né. O saldo do Fortaleza é de mais 13. São 11 de diferença. Vamos dar uma olhada aí no calendário. E é o seguinte, cara. Pegamos o Galo. É um time muito forte. Vocês são ligados. O Fluminense vai enfrentar o Botafogo. É um clássico. Pode ser que dá bom para a gente. E o Fortaleza pega o Palmeiras. Mas é no Castelão. Ao menos um dos dois times precisam, pelo menos, empatar o jogo deles. E, obviamente, a gente tem que ganhar do Galo de qualquer maneira. Vamos lá, hein, mano. Torcida do Bahia. Doido para a gente conseguir esse triunfo. Mais uma vez. Me perdoem, a galera, quando eu falo vitória. Porque eu toda hora esqueço, cara. Mas vamos buscar esse último triunfo. E secar para os outros times não terem triunfos. E a gente conseguir essa vaga aí para a Libertadores. A bola está rolando contra o Galão. Já tem tabelinha. Atentou ali o Biel. Pegou. Oi. Vai dar falta não, mano. O cara chegou atropelando ali de carrinho. Outra bola aí. Denilson caprichou no cruzamento. Voltou para o Pavon. A gente tenta com o Caulí. Vem chute de longe. Gabriel Arias. Spalma. Salvou o nosso time. Tem a cobrança do ex. Canteio bola no Arias. Tirou de soco. Voltou para o Scarpa, hein. Vamos fechando. Protege. Isso, moleque. Agora. Vamos lá, Soteudinho. Para escapar no contra-ataque. Tem o Gilberto na passagem. É na moral, velho. É na moral. Bora, Bahia. Vamos. Yuri. Yuri dominou. Perdeu o tempo de bola. Recupera Igor Jesus. Toca. Soteudo. Caulí. Aí aberto o Gilberto. Vamos que vamos. Bola. Jean. Jean para o Biel. Prepara no Yuri o artilheiro do Brasileiro. Bate para o gol. Não passa. Volta de novo. É mais uma para o Bahia. Vamos, Biel. Passa, Biel. Ele não quis, mano. Ficou parado ali no meio. Caulí. Tranquilo, velho. Vamos dominando. Vamos tendo a ação do jogo. Metida de bola no Biel. Protegeu. Tentou girar para chutar ou cruzar. Conseguiu o cruzamento. Caulí. Limpou para bater. Os caras cortam, velho. E tem o Bahia chegando. Tem bola na área. Tirou errado. Eu estou apertando para chutar, mano. Eu estou apertando para chutar, cara. É gol do Galo. Gol do Pedro Raul. Velho, eu fico revoltado com uma parada dessa, ó. Olha lá. O Joaquim. Eu estou apertando para chutar, mano. Mas ele domina antes e dá a bola no pé do Galo. Pedro Raul domina essa. Mas o Jean Lucas já vem tomando. Esticou para o Soteudo. Agora a tabelinha, pai. Tabelinha, pai. Capricha Soteudo. Rolou para o Yuri Alberto Artilheiro. Biel de letra. Golaço. Que golaço. É gol do Bahia. Gol de Biel. Só vai, irmão. Golaço. Soteudo manda. Yuri experimenta. Bola volta. De letra, mano. Quase um calcanhar. Biel golaço, irmão. Esse merece mais um replay. Por todos os ângulos possíveis. Olha só. Metemos uma letraça, moleque. Ou calcanhar, como queira. Velho. Vamos buscar, hein. Tem que virar o jogo. Conseguimos uma pauta aí no último lance do primeiro tempo. Vai, Marcelo. Pulou ela para o Soteudo. Meteu na bagunça. Passou. Vem o Biel chegando. Antes dele, o goleiro do Galo. Aí o Arias já batendo. Essa para o Gilberto. Vamos lá naquele esqueminha, moleque. Olha aí, dominando. Carregou. Trouxe ela para o Biel. Adiantou. Domina a Cauli. Meteu um calcanhar. Soteudo. De três dedos na moral para o Marcelo. Invadiu a área. Preparou. Fintou. Rolou. Soteudo para o meio. Bati para o gol. Vai, Biel. Não chega, mano. Defesa corta antes. Aí o Marcelo já cobra o latera. Está de boa aí, Igor Jesus. Chamou ali de tabela. Errou o passe para o Cauli. Vou te falar, mano. Complica a nossa vida. Joaquim bem demais no bote. E o Bahia pega. Momentos finais, mano. Já passamos ali da metade do segundo tempo. Falta. Falta no Biel. Na verdade é falta no Soteudo, moleque. Vamos para a cobrança naquele esquema. Biel, rasante, rapaziada. Olha só. Vamos bater rasante para alguém antecipar e bater para o gol. É agora, é agora. Tirou a defesa. Vem batida. Saiu o goleiro. Tira de suco. E lateral é nosso. Soteudo mesmo bate ali. Já cobra a curtinha no Gilberto. Jean Lucas. Está de frente para o crime. Tem opção, hein. Apareceu a galera ali. Ele abriu ela no Soteudo. Prepara cruzamento com desvio na zaga do Galo. E o Atlético desce. Olha o Pedro Raul. Vamos lá. Vitor Cuesta passa batido. Ih, caraca, mano. Ah, pelo amor de Deus. Tentamos de qualquer jeito. Quase, quase o Pedro Raul faz o segundo. Aí o Arias já cobra o tiro de meta com o Marcelo. O time tenta. Marcelo cansado. Daqui a pouco a gente vai ter que sacar ele, velho. Cuesta. Mete lá no meio o Jean Lucas. Aí o Igor Jesus. Já viu na boa o Marcelo. Essa é tua, Marcelo. Vai para o meio, time. Vamos achando espaço. Vai tocando e vai tocando maneiro demais. Olha o Biel chegando para o Yuri. O artilheiro está devendo hoje. Bateu para o gol. Passa raspando a trave do Galo. Já, já a gente vai fazer alteração. Já vamos sacar o Cauli morto. Vem Renato Augusto. Cara, não. Eu vou fazer diferente, velho. Vou botar o Everton Ribeiro ali, mano. Dessa vez. Vou tentar o Miteiro. Vamos sacar o Marcelo. Vamos colocar o Juba. E na outra lateral o Gilberto cansado também. Vamos de Igor Jesus tentar um gás. Soteudo eu vou manter, cara. Eu vou manter o Soteudo por enquanto. A bola ainda não sai. Tem o Galo chegando. É um perigo essa jogada. Tenta ali. Volta no Rubens. Vamos marcando sério. Vem Gilberto. Tenta tomar essa aí, cara. Dá o bote. Passa batido. O Cuesta geral, né. Vai o Cauli ali. O Cauli que estava dando bote. Pegamos e vai ter contra-ataque. Bola esticada no Biel. Tem o Yuri. Tem o Soteudo pedindo. Yuri no talentinho. Limpou na moral. Vem o Marcelo chegando. Vamos tabelar. Ah, mano. Era para passar no contra-pé, irmão. Vai tendo bola. Vamos tirando. Nessa situação, a gente tem que torcer para uma derrota ali do Fortaleza. Para a gente conseguir a vaga com um pontinho a mais aqui. Bola voltando para o Marcelo. Domina e manda. Ai, velho. Não está passando. A gente já fez as alterações, mas a bola não sai. E o jogo vai acabando. Vamos ter o último ataque, rapaziada. É agora ou nunca. Pegaram o Yuri. O Juiz deu vantagem. O Juba já está em campo. Está descansado. Vamos, Bahia. Vai pintar o gol. Luciano Juba na trave. Entrou, moleque. É gol do Bahia. Gol na jogada com o Luciano Juba. Cara, deu contra do Fux. Mas é isso aí, moleque. No apagar das luzes. Pelo menos o nosso dever a gente fez. Agora, moleque, é na moral, velho. Sinceramente, é secar Fortaleza Fluminense. Cara, no último lance, velho. Esse time é guerreiro. Esse time não desiste. Esse time corre até o fim. Vamos ver. Vai acabar o jogo. Acabou. Está tocando o hino do Bahia de fundo. Jogadores comemorando, agradecendo a torcida. Será que deu bom, rapaziada? Será que deu maneiro para a gente? Vamos ficar sabendo agora. Está todo mundo agradecendo o apoio. A torcida do Bahia impulsionou a gente para buscar esse triunfo. Os caras não desistiram. Não arredaram o pé da Ponte Nova até o último segundo, cara. Aí o Everton Ribeiro. Veterano Everton Ribeiro também aplaudindo a torcida. E bora lá. O Fluminense empatou, mano. O Fluminense empatou com o Botafogo. E o Fortaleza goleou o Palmeiras. Então, mano, com esse resultado, olha só. Cara, G6 já tinha, né? Que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Então abre o G7. A gente ficou na última posição para a vaga da Libertadores, moleque. Conseguimos a pré, velho. É isso aí no apagar das luzes graças ao empate entre Botafogo e Fluminense. E a gente ganhou do Galo que estava disputando ali a segunda posição ainda, né? Dava para eles chegarem a 68. Olha a seleção da temporada. O ataque é nosso, mano. É Yuri e Soteudo. E o Mbappé levou o prêmio de melhor jogador do mundo. A Libertadores foi vencida pelo Serro Portenho, velho. Depois a gente era o único brasileiro aí nas quartas de final, né? Aí deu isso. Serro Portenho campeão. E o Yuri Alberto conseguiu ser o artilheiro. 17 gols marcados. Como eu já havia mostrado, o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. Por isso abriu a sétima vaga. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio a gente estreia na nova temporada. Os reforços de luxo vão chegar. Esse time vai ficar turbinado. A gente vai buscar Libertadores. Vai buscar o brasileiro. Pode ter certeza. Esse é o Gogos Pet. O melhor pet já feito para PES 2021. É exclusivo de PC. Tem o link na descrição. Mas tem as opções também de uma chuva de outros pets. E Option Files tem opção aqui na descrição. Desde PES 2017, PES 2013, até EA FC 24. Até também pet para FIFA 23. E Option File tem os Legends. E tem também as opções de Option Files atualizados. Que atualiza uniformes. Atualiza todas as negociações. Todos os jogadores dos seus devidos times. E times que não existiam também tem nesse Option File. Tem Série A, Série B, Série C e também Paulistão 2024. Tamo junto, manos. E até mais.